MÚSICA Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu vou montar pra vocês aqui o Nissan 350Z do Morimoto, tá? Como vocês viram aí no iniciozinho do vídeo. Decidi trazer assim um carro do Velozes Furiosos e do Need for Speed Heat na sequência, um do outro, tá? Porque anteontem eu postei aí o Ford Mustang e decidi trazer na sequência porque eu vi que vocês gostaram bastante. E também ontem galera, não teve vídeo no canal, peço até desculpa pra vocês aí, mas quem me segue lá no Instagram viu lá que tem uma novidadezinha, né? Que eu tava mexendo no computador e que vai ter novidades aqui pra vocês aqui no canal, tá? Então se você não me segue no Instagram ainda, me siga lá que é arroba LGGames, demorou? E vambora galera, ó. Vamos lá, vamos começar aqui a fazer essa customização. Como sempre, né, todos os carros de Velozes Furiosos e do desafio em Tóquio que eu montei aqui, eu montei pra drift e esse aqui não vai ser diferente, galera. Vou montar aqui, deixar o mesmo... Deixar o mesmo motor aqui, galera, V8 forjado do carro. V8 não, falei V8, é V6. Perdão, tá? Eu tô V6 forjado. Vou equipar aqui todas as peças Supremo Plus pra deixar o carro um pouquinho melhor e montar ele de acordo aí pra drift. Acompanha aí a tunagem e a nóis. Certo, galera, equipei aqui o carro por completo. Ficou com 1.081 de HP e com um torque máximo de 1.210. Apliquei aqui esse turbo compressor, galera, mas não é o mais adequado pra colocar pra esses carros de drift. Eu só coloquei por causa do barulho da turbina mesmo, que eu acho muito bonita, tá? O barulho daquela turbina. Não aconselho colocar esse turbo. Se caso você quer uma tonagem mais detalhada, explicando por que que eu coloco cada peça, né? Essas peças diferentes aqui pra fazer drift, tem um vídeo aqui no canal. É só você pesquisar aí no YouTube aí, ó. Setup Drift Nitro Speed Hit LG Games, que vai aparecer aí nos dois ou três vídeos que eu fiz aí relacionado a tonagem de drift. Nitro aqui, galera, eu não vou colocar porque eu não uso. Colocar um Backfire vermelho. Já rebaixei o carro, não vou colocar neon. Suspensão ar também não. Só vou negativar a roda, galera. Vou negativar aqui a roda dianteira e um pouquinho a traseira. E agora, já vamos aplicar aqui a nossa plotagem, que já tá na nossa biblioteca. A plotagem, galera, não tá aí 100% igual, 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 tá? Mas tá bem parecida. Até porque também não vai dar pra colocar os mesmos kits de carroceria que tem no carro dele. Beleza? Então eu espero que vocês entendam. Aqui, galera, ó. No fender lateral dianteiro, não muda o fender em si. Só muda aquela entrada de ar. E que muda também é que a roda salta um pouquinho pra fora, tá vendo? Como o carro dele tinha um kit de carroceria que deixava o carro bem larguinho, então eu vou colocar esse daqui, beleza? Podia colocar o da Rocket, mas ia fugir muito do que é o esperado, né, ó. Ia ficar muito estranho, então eu não vou colocar. Farol dianteiro, eu poderia deixar amarelo, mas vai ficar muito estranho. Então eu vou deixar um pouquinho escuro. O para-choque aqui, o mais parecido, galera, possível, vai ser esse daqui, tá? Da Voltax. Beleza? Divisor, não tem necessidade de colocar, até porque nem tinha o carro dele um divisor, direitinho. O capô que tinha no carro dele tinha umas entradas de ar no meio, aqui perto do farol, e não tem esse capô aqui, galera. Então eu vou aplicar esse capô original da Nissan. Tem os dois capôs originais, tem esse e esse daqui. Eu vou aplicar esse daqui que é mais lisinho. O vidro eu vou deixar uma leve escurecida, aqui nos 49. Retrovisor original, tá? Porque se eu colocar outro retrovisor aqui vai ficar fora do padrão aí dele. Essa é a lateral, eu vou colocar da Voltax, para combinar todo o kitzinho, tá vendo? Vou colocar. Aqui no fender lateral traseiro, galera, é a mesma coisa. O que muda aqui é essa entrada de ar e que a roda solta um pouquinho para fora, né? Dá uma largada aqui na roda, tá? Tem tipo um espaçador ali que ganha. Se eu fosse colocar o da Rocket, ia ficar muito estranho, galera. Então eu vou colocar esse aqui da Alchemist. Eu sei que não tinha, galera, essas entradas de ar no carro dele. Eu sei que não tinha. Mas como não tem aquele kit que eu falei para vocês aqui, que se eu não me engano é da Velside, Eu acho que é ou não, não sei. Se eu estiver errado, me corrija aqui nos comentários. Para esses kits assim desses carros, galera, eu sou péssimo de decorar nome e de, tipo, saber exatamente qual que é. Então coloca aqui nos comentários que eu vou saber já. Aqui no foral traseiro eu vou dar só uma leve escurecida, não vou deixar o original, tá? Vou deixar só uma levezinha escurecida. Para-choque eu tenho duas opções, galera. Eu posso colocar esse para-choque aqui da Alchemist. E se você olhando de lado assim, vai dar para parecer que era o mesmo para-choque traseiro. E também tem uma opção do difusor, galera, de colocar esse difusor aqui da Rocket. Já não fica assim tão legal. Eu prefiro colocar o para-choque, tá? Então eu vou colocar aqui o para-choque. Pode ser que dê para colocar o difusor, mas creio que não. É, dá para pôr. Ué, agora eu não entendi, hein? Eu vou deixar assim mesmo, galera. Se eu colocar o difusor vai ficar meio estranho agora, hein? Agora complicou, nego. Bom, vou deixar assim mesmo o original, só vou mudar aqui o escapamento, deixar um pouquinho mais largo, né? Cadê? Ó, tem esse da Speed Hunters, esse... Tem mais? Não. Esses dois aqui, ó. Esse e esse. Esse aqui é para cima, esse aqui é reto. Vou colocar esse aqui que é reto. Na placa, eu vou escrever aqui o Morimoto, tá? Morimoto. Não deu para colocar o Morimoto, então ficou Morimoto. Beleza? Não vai ficar assim mesmo. Vou colocar o fundo da placa aqui. Deixa eu ver. Assim. E o aerofólio vai dar para colocar o aerofólio que fique bem parecido, galera. Que é mais ou menos esse daqui. Mas deixa eu ver se tem outro. Não, é aquele lá mesmo. É esse daqui. Vai ficar mais parecido que ele tinha um aerofólio no carro dele que era grande assim mesmo. Tá? Então vai ser esse mesmo. E rodas, galera. Infelizmente não tem a mesma roda. Mas tem uma que é bem parecida. Que é a da Work. Só deixa eu aplicar esse pneu de drift. E vamos aqui pegar a rodinha da Work. Certo, galera. Aqui atrás eu posso colocar que tem mais borda, que é essa daqui, tá? E na frente eu posso colocar que tem menos borda. Ó, aumenta aqui o tamanho. Só vou trocar aqui o disco, tá? Porque essa pinça aí já é bonita da Brembo. E lá na frente eu já mudo a cor da roda, tá, galera? E eu também posso colocar, galera, aquela roda da Nismo. Que eu acho que vai ficar até que legal. Porém, a roda estrela do carro dele tinha uma borda. Aí eu já não sei se vai ficar legal, tá vendo? Essa rodinha aqui. Mas a roda estrela dele tinha uma bordinha, galera. Então eu acho que não vai ficar legal. Outra roda também que tem, que é da Work, que eu vou mostrar pra vocês, ó. A outra roda que eu falei pra vocês da Work, galera, é essa daqui, ó. Só que ela tem esses parafusos. E a dele não tinha esses parafusos. Porém, eu acho que fica mais parecido ainda com a roda dele. Original. Eu acho, tá? Então eu vou colocar essa daqui na frente. Eu vou só aumentar o tamanho. Trocar a cor. Que é basicamente só deixar o meio da roda, né, a estrela dourada. A borda cromada mesmo é somente a estrela. Que é verde, né? Pera aí, eu sou meio daltônico, tá, rapaziada? Eu sou meio daltônico. Então, relevem. Se não ficar amarelo, dourado, me perdoem. Deixar brilhante. Metal escovado. Aqui eu posso deixar cromado. Pera aí. Não, cromado fica estranho. Tem que deixar metal escovado. O brilho tem que baixar um pouquinho. É, fica meio estranho se eu não deixar assim, cromado. Podia ter outro esqueminha aqui. Entendeu? Metal escovado. Bom, galera, eu achei essa tonalidade aqui. Mas, pra mim, não tá dourado. Tá meio que uma cor verde. Eu sou meio daltônico, galera. Então, é bem complicado. Beleza? Aplica todas as rodas. E o cromado aqui, a gente aplica todas as rodas. Agora, olha só, galera. Qual que vai ficar melhor. Mas, antes, deixa eu trocar aqui o disco. E agora, eu vou tirar aqui, ó. Dar um zoom. Vai, tirar o zoom, né? E vocês vão ver qual que fica melhor. Eu acho que a dianteira fica melhor, galera. Eu acho que a dianteira fica muito melhor. Então, vamos colocar aqui a dianteira. Galera, é o seguinte. Coloquei a roda traseira lá, estrela igual a da roda dianteira. E eu fiz um esqueminha aqui. Eu coloquei, galera, uma roda que já era dourada padrão. É essa rodinha aqui, ó. Dourada padrão. Cadê, ó? É essa daqui, ó. Tá vendo que o meio dela já é um pouquinho dourado? Então, eu coloquei a roda. Apliquei a cor da roda em todas as rodas, né? E ficou o meio dessa estrela aqui, dourado. Nessa tonalidade. E agora, o que eu vou fazer? Replicar pra lá pra trás. Agora sim, tá o tom que eu quero. Beleza? Bom, galera. Agora, vamos mexer aqui no som do escape. Beleza, rapaziada. Agora, eu vou procurar aqui uma corridinha de drift pra fazer. E já volto aqui com vocês, hein? Beleza, galera. Ó, vamos lá, hein? Nessa TR50Z, galera, ela é muito bom pra fazer drift, tá? Acredito que a maioria já saiba disso. Já saiba, né, disso. Mas é um carrinho excelente, galera, pra fazer drift. É um dos melhores. Olha isso, mano. Vai de boa. Acredito que quase um milhão aqui eu faço, hein? Eu acho que eu faço. Vamos tentar, né? Ah, bati. Poxa. Bati feião ainda. Bom, galera, o único Nissan 35Z que faltou fazer aqui pra série é aquele prata com azul. Ou era prata com roxo. Algo assim. Eu não achei esse Nissan 35Z pra fazer. Um inscrito até que mandou as fotos dele. Mas eu não consegui fazer a plotagem dele. Então, rapaziada, eu vou dar início aí a outra série do outro Velozes Furiosos. Como eu fiz todos os carros do Velozes Furiosos Desafio em Tóquio, eu quero fazer todos os carros do Velozes Furiosos 1, tá? Tentar fazer aí todos os carros do Velozes Furiosos 1. Do Nifra Speed 2015. Pra mim, dá início no Nifra Speed Underground 1, modo Redux. Ou Nifra Speed Payback, galera. Eu não sei se eu faço isso realmente ou não. Eu vou deixar em votação depois, lá na aba de comunidade, aqui dentro do canal mesmo, tá? Então, se inscreva e ative as notificações de vídeo clicando no sininho, né? Notificações de todas as... De tudo que sair aqui no canal. Que é quando eu postar lá na aba de comunidade, vocês vão ser notificados. E aí vocês deixam sua votação, tá? Que eu vou deixar uma votação lá pra saber qual que eu trago primeiro. Se é o Underground 1, modo Redux ou Nifra Speed Payback. Que eu vi que tem bastante gente jogando Payback. Recebo bastante comentário do pessoal nos vídeos, né? Do Nifra Speed Payback ainda. Então, seria legal voltar... Voltar não, né? Fazer uma série aí direitinho, bonitinho. Porque quando eu fiz, eu não tinha webcam, não tinha nada. Eita, achei que era a última volta, mano. Então, foi uma série bem, tipo assim, fraca, sabe? Eu não tinha ainda um bom conhecimento do jogo. Então, seria interessante eu trazer aí agora certinho, bonitinho. E pra você que cria vídeos de Forza, hoje ainda eu vou dar um jeito de postar um vídeozinho de Forza, tá galera? Hoje ainda. Ou amanhã eu já trago um vídeozinho de Forza junto com outro jogo. Finalmente consegui instalar Forza no meu PC de novo. Muitos de vocês estavam pedindo pra trazer Forza. Ô, joguinho que é bom, hein? Eu amo de paixão aquele Forza, hein? 739 mil, hein, rapaziada. 790. 880, eu fiz. Certo, galera. Mais de 800 mil pontos a gente fez aí em Drift, tá? Eu falei pra vocês que eu quase chegaria aí a 1 milhão. Dá pra chegar a 1 milhão fácil com esse carro aqui, né? Eu nem prestei muita atenção também fazendo Drift, porque eu ia conversando com vocês. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série aí que eu montei aí todos os carros do Vosso e Forza desafio em Tóquio, beleza? Se você gostou, não esqueça de deixar pra mim aqui o seu like. Se inscreva aqui no canal, se caso não for inscrito, pra você acompanhar aí os próximos vídeos. Ative as notificações de vídeo clicando no sininho aí pra você receber todas as notificações até da aba de comunidade aqui do canal, tá? Me siga lá no Instagram, que é arrobaLGGames. E eu vou nessa. Um grande abraço, valeu e fui! Um grande abraço, valeu e fui!